Música Carro Mendes, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte em Espovilho, porque eu tô no Catarina Caminhões. Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil, que preparou uma semana pra limpar o pátio. Bom dia, Jagler. Ofertas incríveis. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal de casa. De arrepiar, Fábio. Essa manhã de domingo, aqui na Catarina Caminhões, a gente preparou pra você várias ofertas. Venha conferir. Vem pro Catarina Caminhões. Olha só a primeira oferta. Aqui no Catarina Caminhões, tem este compactador de lixo. De 2006 a 2011. Tá precisando de um compactador de lixo? Então vem pro Catarina Caminhões. 2006 a 2011, tem várias unidades e a melhor negociação aqui no Catarina Caminhões, que traz também este Volkswagen Constellation. Este é um 2006. Este tá com baú, mas ele vai no chassi. É pra ir no chassi por 85 mil reais. 85 mil reais. Você vai vir para o Catarina Caminhões, vai conversar com o Jagler, vai conversar com a equipe de vendas aqui no Catarina Caminhões. E com certeza vai fazer um grande negócio. Catarina Caminhões, que traz também uma máquina. Esta é uma escamadeira hidráulica. É uma Caterpillar 2002 por 125 mil. Eu disse 125 mil. Quer fazer uma contra-proposta? Então vem pro Catarina Caminhões. Aqui dá contra-proposta também, né, Jagler? É isso aí, Fábio. A mercadoria que tá caindo pra gente aqui na loja, tá? Vem aqui fazer a sua proposta. É uma máquina pesada. Pra você que tá abrindo os seus lotes e quer comprar uma máquina dessa, vem aqui que a gente tem negócio. Dá proposta. Agora aqui, olha só que coisa incrível esta oferta do Catarina Caminhões. É um Quiabogo com baú de 4 metros. Este é 2010 por 49 mil e 900. Apenas 49 mil e 900. Aqui no Catarina Caminhões tem também esta aqui, a besta. É para passageiros. O ano dela é 2005. Tá bem conservada por 31 mil e 900. Apenas 31 mil e 900. Agora, pra fechar as ofertas do Catarina Caminhões, nós preparamos este Volkswagen 15-180. É uma caçamba 2008 por 85 mil. Apenas 85 mil. Você quer comprar o seu primeiro caminhão? Ou quem sabe, renovar a sua frota? É vir para cá. Vem pro Catarina Caminhões, que aqui dá negócio, Jagler. Esperamos você de casa, Fábio. Segunda-feira, começando a semana, essa caçambinha 15-180 é uma caçambinha que tá abaixo de mercado, Fábio. Se você vier aqui na Catarina Caminhões, a gente faz um negócio bom pra você e te damos até um descontinho melhor nela, Fábio. Quer renovar a sua frota? Quer comprar o seu primeiro caminhão? Então, vem pra cá!